Oi coleguinha, hoje ela recebeu uma visita da minha amiga Júlia Oi E ela vai comprar um bolo da padaria comigo Olha nossas bebê alain Agora nós estamos indo pra padaria Comprar lanches bem gostosas, não é Júlia? É, Marina E aí vocês vão querer o que? Olha a rosquinha aqui, ó, vem Olha isso daqui, ó Eu quero esse Júlia quer a qual? Essa E tu, Marina? Vocês querem o que? Querem o que, rapaz? Eu quero esse Eu quero isso Não, é da praia escola Tu quer o que, Lucas? Lucas quer levo fermentado A gente acabou de comprar todas as coisas Depois a gente vai mostrar todas pra vocês É Nós chegamos na padaria agora Vamos lançar tudo que a gente comprou, né Júlia? É, Marina, bora te dar um pouco Da nome Um pra cada um Da nome de novo Um pra cada um que é Júlia e eu E aí, Júlia, tem o que? Donuts Donuts, né? Ó, dois de novo Que é pra cada um Júlia e eu Fala Calma Júlia, esse é o meu Pronto? É um pra cada Vamos dividir agora Direitinho Não, esse é o meu Júlia Que briga é essa, minha gente? Pronto Que é igualzinho Eu já comprei igual Pra não ter briga Essa vai ser o meu Mas tá tirando o recheio Eu sempre enxergo, Júlia Pronto, estão felizes? Uhum Obrigada Cadê o pegado, Marina? Olha o que eu me gosto, Marina E nós acabamos de comer os Júlia E os garotos Agora nós vamos comer esse Piruleteiro Que estava na língua Tu me afirma, Marina Tá abrindo, Marina Tá abrindo nenhum Nós não conseguimos abrir sozinha E nós pedimos ajuda pra minha mamãe Olha como ele é Vai, mostra, Juca Não chupa Cadê? Deixa eu ver se estrala Bota na língua Estrala mesmo Assim, Marina Mostra, Júlia Como é Tem que botar o açúcar, Marina Júlia já conhecia Não era Júlia Esse pirulete Marina Ainda não conhecia Foi a primeira vez que Marina Tá comendo Essa minha garota Colocar muito Oh, Lucas quer também Ei, dá um chupinho Ei, dá um chupinho, Marina Dá ele Não dá com muita açúcar, não Ei, ei, capa Cabinha Calma, 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 calma É, vou estar com o de medo Olha o meu E nós terminamos E nós terminamos E nós terminamos com o meu pelo Tava uma delas Não esqueçam de dar um like E uma doida Porque Nossos vídeos Nós fazemos mais vídeos Para vocês Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau